O Brasil é o segundo mercado de piscinas do mundo. Estima-se que são entre 3 a 4 milhões de unidades instaladas. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 11 milhões. O mercado movimenta cerca de 4 bilhões e meio de reais por ano. Pensando neste segmento, em 2018, esta empresa especializada em produtos para limpeza de água de piscinas vai lançar cursos em EAD para treinamento de novos profissionais. Nós estamos lançando agora, neste verão de 2018 para 2019, um programa de educação à distância sobre como tratar uma piscina que vai fazer você ganhar dinheiro com essa piscina, sendo um autônomo, sendo um empreendedor. O objetivo desse curso é passar o conhecimento técnico. É um curso de pouca duração, mas com diploma, com certificado de conclusão que vai te qualificar para novas atividades profissionais. O Roberto é diretor da empresa. Instalada em uma área de 37 mil metros, em Cataguases, região da zona da Mata Mineira, Com mais de 100 colaboradores, a empresa produz 60 produtos para tratamento da água de piscina. Com investimentos em tecnologia e inovação, criou um item capaz de fazer a limpeza da noite para o dia. A Indrazu é uma empresa inovadora desde o seu início, introduzindo uma série grande de produtos e novidades no mercado brasileiro, entre as quais se destaca o Weekend. É um produto nosso que tem uma venda muito grande, porque ele é voltado para limpar a piscina imunda da noite para o dia. Agora, nessa abertura do verão, por exemplo, é um momento perfeito para você comprar e utilizar o Weekend. É um processo único de limpeza da noite para o dia. À sexta-feira à noite, esteja como estiver a piscina, você joga o produto, leva 5 a 7 minutos, instruções na embalagem e não faça mais nada. Na manhã seguinte, você recolhe a sujeira que está depositada no fundo da piscina e a água vai estar dentro dos padrões da ONU. Não há igual. É uma exclusividade da Indrazu. A empresa atende mais de 2 mil clientes em todo o Brasil. Para estar próximo e ter um atendimento com mais agilidade, investe em treinamentos e canais de comunicação. Nós temos um atendimento, vamos dizer, completo, porque ele inclui tanto o atendimento presencial com o representante, que os lojistas estão habituados a procurar e vice-versa também. Nós temos o atendimento digital através das redes sociais, todas elas nós estamos ligados, mais site, mais blog, enfim. E o atendimento telefônico através da nossa central, na central de atendimento, seja ao lojista, seja ao tratador de piscina e seja ao consumidor final. A gente faz isso há muitos anos e nós estamos ao lado de quem precisa. Atualmente, a empresa tem capacidade de produzir cerca de 20 mil toneladas de produtos por ano. Com esse volume, o número de embalagens geradas é muito grande. Preocupados com o meio ambiente, a empresa foi pioneira em estabelecer parcerias com ONGs e cooperativas para fazer a reciclagem desse material. A empresa também segue todas as normas que garantem uma produção limpa, trata todas as emissões atmosféricas e efluentes sanitários e conta com uma área de reflorestamento. Nós somos vinculados à Bipla, Associação Brasileira de Produtos e Limpeza, é um órgão nacional e através da Bipla e com a Bipla, nós estamos vinculados a uma série muito grande de cooperativas de recolhimento de embalagem. Cooperativas essas que estão vinculadas e administradas pela Bipla. Nossa preocupação central é o recolhimento das embalagens onde a gente acondiciona os nossos produtos. é uma preocupação ambiental, é uma preocupação social e é um exemplo para os nossos colaboradores e que é assim que se deve trabalhar.